Olá, aqui é a Paula Barros e eu vou falar de Um Verão na Itália de Carrie Elks, então vem pra Nália. Então, minha primeira resenha do ano, né, falando aqui desse livro maravilhoso, é um livro jovem adulto, é pela editora Verus, e a gente fala da história da Sesca, é uma jovem que mora em Londres, e ela não tá muito bem, assim, o trabalho dela não tá legal, ela gostaria de fazer muito uma coisa que seria escrever roteiros pra teatro, e ela não deu certo, aconteceu uma coisa muito ruim no passado dela, seis anos atrás, que ela travou, não conseguiu mais escrever nada a respeito de teatro, e foi tentar a vida, assim, fazendo bico por aí, arrumando outros empregos, que nunca deram certo os empregos dela, porque realmente não era o dom dela, né, tão ruim quando a gente trabalha numa coisa que, não é uma coisa que a gente gosta, então o que ela gostava mesmo era escrever e participar de teatro, só que não deu certo, aconteceu uma coisa muito chata no passado, que travou ela totalmente. E aí o padrinho dela pra tentar ajudar, e ela já tinha perdido o emprego, um outro, o último emprego dela ela tinha perdido, então ele falou, ó, tem uma casa lá na Itália, que a gente tá precisando de uma pessoa pra cuidar dessa casa, que é uma casa de veraneio, de passeio, né, e os donos dela tão precisando de alguém, porque os caseiros de lá vão precisar se ausentar, será que você não quer ir pra lá? Então ela aceitou o convite, então ela foi pra cidade de Como, uma vila maravilhosa e linda, se você, né, já imagina aquelas paisagens, aqui você vê no livro algumas coisas praias, e muitas coisas lindas, e é isso que é legal, né, do livro, a gente querer viajar pra outros países sem sair do lugar, e aí ela vai lá e vai tomar conta dessa casa, porque aí aparece um hóspede improvável, imprevisível, que ela não tava esperando, né, só que ele também é dono da casa, e ele foi lá pra ficar, ele é um ator famoso, ele se chama Sam, e ele tá lá pra fugir dos paparazzis, né, fugir dos fotógrafos, dos repórteres, porque ele, aconteceu um escândalo com o nome dele, incluindo uma pessoa, e ele tá fugindo lá, ele quer ficar isolado, que lá não tem contato com o celular, não tem contato com a internet, com nada, e como ela queria ficar lá quietinha, resolver a vida dela, começar a tentar, voltar a escrever, e ela fica muito chateada, porque ele tá lá e tem que, eles dois tem que conviver lá juntos, e não tem jeito, né, e é o italiano, e justamente esse italiano, ela não gosta dele, ela já conhecia ele, e aí tem um motivo muito importante, por que que ela não gosta dele, então os dois não se bicam, não se dão bem, e ela tem que conviver com ele, só que, né, o amor e o ódio estão próximos, então, aí começam a, a conhecer melhor um ao outro, e ela vê que ele não é tão chato assim, como aparenta ser, e ele também começa a ver o outro lado, ver o que causou tudo, ver as coisas que ele também, havia feito de errado lá no passado, que ele tem a ver com o passado dela, e aí eles começam a se entender, e aí tem outras pessoas incluídas na história, eu não vou falar mais muito, senão eu vou dar spoiler, mas vocês sabem, né, que é um romance chiquilite, então, é muito gostosinho de ler, não sabia, mas tem algumas cenas assim, mais hot, então, não recomendo para os menores, de 18 anos, mas o importante dessa história, não é isso, o que é importante é o quê? A história de amor, a história de vida, o que a gente aprende com isso, que a gente deve seguir os nossos sonhos, que a gente deve não julgar pelas pessoas, por alguma coisa só, que você viu que ela fez, não é nem pela aparência, porque aqui, no caso, a Italiana era uma pessoa muito bonita, mas pela atitude dele, pelo jeito dele, às vezes a gente acha que aquela pessoa é de um jeito, às vezes ela não é, a gente não pode julgar as pessoas, assim, de primeira, então, isso é muito importante, então, a gente tem que ver o recado que o livro traz, e o que o livro trouxe para mim, foi isso, então, é uma série, assim, as irmãs Shakespeare, é um livro bem legal, esse é o primeiro livro, né, que é o verão na Itália, e aí temos do inverno, primavera, e provavelmente deve ter o do outono, é, dessa autora aqui, é nova, né, um livro novo de autor contemporâneo, e aí ela, essa Sesca, ela tem mais três irmãs, então, esse livro aqui, é focando na história da Sesca, então, os outros livros, cada um vai focar na história de uma das irmãs Shakespeare, então, é isso, gostei muito da leitura, minha primeira, minha segunda, na verdade, leitura de, de 2020, mas é a primeira que eu estou fazendo resenha, então, é, recomendo sim a leitura, certo, muito obrigada, por ter assistido, é, a resenha, espero que vocês tenham gostado, podem comprar o livro, que é muito legal, vocês que gostam de um romance, chiquilite, né, então, recomendo, e muito obrigada, dá um joinha aí no canal, se inscreva, compartilhe, pra gente poder ter mais resenhas futuramente, tá bom? Então, até a próxima, gente, tchau!